Oi pessoal, hoje eu estou na praia de Candeias, estou aqui me dar uma voltinha com o meu caiaque K1 Pro da Camarine e eu queria aproveitar esse momento, não tem lugar melhor do que esse aqui para falar isso para vocês, agradecer a todos aí pelas inscrições do ano passado de 2020 e as que estão se inscrevendo agora esse ano 2021, sou muito grato, grato mesmo de coração a todos que deixaram comentários, já fiz muitos amigos aí por causa do YouTube e agradeço a todos, de coração mesmo, que eu puder retribuir a vocês, estarei passando informações esse ano, como eu estou de férias, eu vou ver se eu faço alguns vídeos, principalmente de pescaria para a semana agora, hoje é sábado, hoje é sábado dia 16 de 2021, para a semana agora eu vou fazer algumas pescarias no rio com o caiaque, certo? E vou ver se eu faço vou ver se eu tenho alguns resultados bons, eu tenho feito pescarias, tem até um pessoal que estava perguntando, Ricardo e aí, as pescarias com tilápia, como é que está? Mas só que não tem tido muito resultado, os resultados que eu tive eu perdi, certo? Aí eu não costumo botar aqueles vídeos que a gente vai lá, faz aquela aventura boa, tudinho, excelente, imagens lindas, mas chega lá e a gente tem aquela decepção da pescaria, eu gosto de mostrar resultado para vocês, mas infelizmente ultimamente eu não tenho tido resultado, apesar que eu não tenho ido pescar muito, eu já tenho super lindo, vocês verem no último vídeo que eu coloquei, eu não tenho ido pescar muito por causa das atividades de trabalho, tudinho, mas como eu estou de férias agora, estou com o caiaque, a caiaque é novidade aqui, né, que faz o que, uns dois, três meses que eu comprei ele, então vou ver se eu boto alguns vídeos agora, essa semana agora fazer umas pescarias, para colocar alguns vídeos no canal aí, mostrar um pouco da beleza do nosso litoral sul aqui, o rio Jaboatão, porque se eu for fazer o trajeto, eu vou fazer o trajeto lá da fábrica de pólvora, puxando para a ponte do Paiva, em Barra de Jangara, dá uma média de seis quilômetros e quatrocentos metros, batido, batido. Então, espero ter outros resultados, certo? Resultados bons para mostrar para vocês, mostrar, sim, tem um vídeo também que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer esse vídeo, porque tem muita gente que me perguntou também, sobre a questão, como pegar tilápia lá, onde é que a gente pega tilápia, eu vou fazer esse vídeo específico, é um vídeo pequeno, rápido, mas eu vou mostrar um lugar, uns pontos específicos lá para vocês, chegar com uma tarrafinha de doze palmas, pegar essa tilápiazinha para fazer uma boa pescaria, e ter bons resultados também, né? Acho que só, por enquanto só, estou na Praia de Candeias, a maré ainda está cheia, vai secar até doze e quatro, são nove e trinta e cinco, e aqui também, detalhe, viu gente, esse lugar aqui, vocês só estão vendo água aí nesse exato momento, né? Mas esse lugar aqui, tem muito coragem, quem não conhece essa praia daqui, é um lugar onde a turma pesca muito polvo e budião de varinha, de varinha com xie. Sai muito, sai muito, essa semana aí, eu vou até botar, mostrar aí um vídeo aí, um pedacinho do vídeo aí, de um pescador que estava pescando essa semana e eu filmei ele aqui, com os budião que ele pegou, os budião até grande, bom, peixe bom, ele é pequeno assim, né? Não é um peixe de um porte grande, mas é um peixe excelente, para se comer, é uma delícia. Aí o que é que acontece? Essa área daqui é uma área de muito coragem, toda essa área daqui, todo esse litoral aqui que vocês estão vendo aqui, é tudo, tudo, tem poços, piscina e pedra. Vocês não estão vendo agora porque a marinha ainda está cheia, mas ela hoje está 0.4 e ela vai secar muito ainda, certo? Para você se situar mais ou menos onde eu estou, aqui direto, aqui ó, nessa rua aqui direto, ela vai sair na padaria Santo Cristo, nas três faixas. É muito conhecida, muito antiga essa padaria, para quem vem de boa viagem, piedade para cá, onde é a padaria Santo Cristo? Parou na Santo Cristo, entra para a praia, é aqui esse local. Mas qualquer local desses daqui, dessas ruas aqui, que você entrar, você está na praia de Candês e toda essa área aqui, ela é muito boa. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou aproveitar o dia por aqui, dar uma voltinha com o caiaque por enquanto e espero as pescarias aí, que a gente vai meter o cacete essa semana, aproveitar minhas férias. Valeu, obrigado aí por quem se inscreveu no canal, viu? Um grande abraço a todos, fique com Deus, um beijo no coração.